Hoje eu quero um dia Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão piscando, juquebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, juquebox tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Traz uma gelada aí, parceiro Que hoje é só farra, pingue e foguete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As luzes tão piscando, juquebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, juquebox tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, juquebox tocando Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, juquebox tocando Com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Tchau, tchau